Música Não adianta nem tentar Me esquecer Durante um outro tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Não sei ver se outro homem 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 Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português Não sei ver se outro homem 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 Só todo amor Vem em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar Não ganas de tentar E de olvidar Durante muito, muito, muito tempo Eu vou te ver Não ganas de tentar Me deixe de ser Mãe 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 Obrigado.